Confeiteiros, a história de Mary Poppins entretém adultos e crianças pelo mundo todo, as gerações. E pedimos que fizessem um cupcake alto astral, inspirado em chás ingleses, que poderá ser servido numa festa espetacular para toda a produção desse musical clássico que atualmente está em turnê. Vamos ver o que os jurados têm a dizer. Já conhecem a Candace e o Florian? Vamos conhecer nossa jurada convidada, a atriz que interpreta a própria Mary Poppins na turnê nacional, Madeleine Trumbo. Oi, eu estou muito animada para provar os cupcakes. Eu estou procurando um cupcake praticamente perfeito em todos os sentidos. Vamos começar então. E aí, Jessica? Oi. Bem-vinda. Obrigada. O que você fez? Está diante de vocês uma massa de chá preto English Breakfast, bacon, xarope de bordo e mel. Recheada com creme de confeiteiro com bacon, xarope de bordo e mel. Coberta com chantilly com chá preto, bacon e um fiozinho de xarope de bordo e mel. Espero que gostem. Senti o sabor do chá nesse cupcake. Eu acho que foi uma ótima ideia usar o chantilly. Ajudou muito a destacar o sabor leve do chá. Mas acho que faltou um pouco de açúcar ou outro ingrediente para dar a liga na textura. Certo. Tecnicamente, acho que devia ter abordado de outra forma. Você devia ter feito uma infusão com chá. Ele quebraria um pouco a textura dele porque ele ficou meio arenoso, é farelento. Ele estava bom, mas acho que você teve um problema técnico. Você devia ter feito uma infusão. Até que se saiu bem. Eu achei um pouco difícil de engolir. Eu precisei de ajuda para o remédio descer, por assim dizer. Mas no geral foi um bom trabalho. Obrigada. Oi, Van. Oi. Bem-vinda. Obrigada. Conta o que você fez. Eu fiz uma massa com uma infusão de chá de jasmin e raspas de limão. Cobri com merengue de claras, com infusão de jasmin também. Um pouco de chá de mel e um suco de limão com uma xícara de chá. E aí, Florian, como estava o cupcake da Van? Sua massa estava muito pesada. Ela estava meio seca. Acho que estava faltando manteiga ou alguma coisa porque não deu liga. Me lembrou um pouco da textura de um scone. Eu acho que não deu certo. Eu aplaudo sua tentativa em fazer um merengue italiano, mas... Quando eu mordi, ele desapareceu na minha língua. Eram literalmente claras de ovos batidas com açúcar. Eu amei o mel e o limão no cupcake, porque antes de entrar no palco, nós cantores sempre colocamos mel e limão no chá. Oi, Nicole. Oi. Bem-vinda. Obrigada. Fala do seu cupcake. É uma massa clássica de bolo esponja da Rainha Vitória, recheada com creme de confeiteiro fresco. Bom, os dois têm infusão de chá de jasmin coberta com creme de manteiga de merengue suíço e baunilha e enfeitada com um cookie simples. Então, espero que gostem. Eu achei esse cupcake supercalifragilístico, espele doce. Você acertou em cheio, tanto no sabor quanto na textura. É a primeira massa molhadinha que provamos hoje. Eu sei que o chá complica, mas você acertou. Bom trabalho. Esse cupcake me transportou para Londres. É um cupcake delicioso. A Mary Poppins da Maria, esse cupcake eu também amei. Eu vou querer mais. Estava muito bom. E aí, Trevor. E aí, Justin. Como só um homem na cozinha hoje, o que você fez? Fizemos para a nossa hora do chá uma massa de chá de jasmin e framboesa, com uma cobertura de cream cheese e mel. E a hora do chá não estaria completa. Assim, um crumpet com manteiga, com chá de jasmin e um fiozinho de mel. Eu espero que gostem. Bom, o cupcake estava deliciosamente molhadinho e frutado. Eu acho que colocar crumpet em cima deu um toque saboroso e divertido. Foi uma boa ideia, mas você merece uma bronca por essa cobertura de cream cheese. Estava muito pesada. Só que ela estava deliciosa e eu gostei. Acho que você não abordou corretamente os ingredientes de hoje. Eu acho que o chá devia estar mais presente. Se ele fazia parte da lista de ingredientes obrigatórios, devia torná-lo o astro do seu cupcake. Confeiteiros, vamos dar um tempinho para os jurados discutirem. Nos vemos daqui a pouco. Eu queria ter colocado a infusão de chá na massa do jeito que eu tinha pensado. Se eu saísse na primeira rodada, eu não merecia fazer cupcakes. A Jéssica e eu fizemos cupcakes secos, então eu achei que estava entre ela e eu. Uma de nós ia para casa. Confeiteiros, nessa primeira rodada pedimos que vocês servissem aos jurados um cupcake com um gostinho de chá. Jéssica, sua textura farelenta não vai ajudar o remédio a descer. E, Vã, os jurados tiveram problemas com o seu merengue que desapareceu. Infelizmente, está na hora de uma de vocês voar para bem longe. Vã, é uma pena. Está fora da Guerra dos Cupcakes. Eu fiquei muito decepcionada comigo mesma. Eu devia ter feito o que eu sabia que daria certo. E, Vã, os jurados tiveram problemas com o seu merengue que desapareceu.